Fala aí galerinha, sejam todos bem-vindos, você tá no canal Ops Sports. Vou mostrar pra vocês hoje, ó, essa novidade. Fute mesa Ops dobrável com rodinha. Essa rodinha é bem funcional, ela tem freio. Então ela fica travada, mas funciona muito bem em piso liso, tá galera? Então mexe aí a mesa pra mim, roda de um lado pro outro. A gente tá aqui no nosso espaço de montagem. E aqui vocês conseguem ver muito bem a mesa. Beleza. Aqui é o freio dela, vou mostrar pra vocês, ó. Bem fácil de manipular, viu galera? Eu tô com uma mão só, fica difícil de segurar. Tá travando agora os quatro cantinhos, pode travar as outras rodas. Aí a gente vai ver que a mesa não balança, viu galera? Balança aqui, o lado de cá já tá travado, ó. E agora a gente vai travar do lado de cá. Isso. A mesa tá totalmente presa, tá vendo? Show, né? Obrigada. E aí E aí E aí Amém.